É um trabalho solitário, de certa forma. O que acontece é o seguinte. Bom, primeiro eu tenho que dizer que realmente eu sou o responsável. Sobre as minhas costas recai uma responsabilidade horrorosa. Porque eu sou o coordenador de uma equipe profissional até grande. Então, eu sou o editor. Além do editor, nós temos um tipógrafo. Com uma formação meio diferenciada. Que sou eu também. Além do tipógrafo, tem o diagramador, que sou eu. Tem o pesquisador de todos os temas brasileiros e latino-americanos, que também sou eu. E além de mim, tem um rapaz de 10 anos de idade. Que é o João Cândido, meu filho. Que é um participante deste projeto aqui. E tem uma pessoa que renda homenagem e manda um beijo muito carinhoso. Que é a mãe do meu filho, que é professora de língua portuguesa. Que é a Isabel. Professora Isabel Cristina Álvares de Souza. Uma senhora professora. E além deles, existem alguns pares, que são sobretudo trabalhadores em educação. São pessoas interessadas nos rumos do Brasil. Que de uma maneira muito amistosa, muito sentida sempre, se aproximam aqui da realização deste trabalho. Esta ideia surgiu de uma necessidade muito particular. que encontrava satisfação com certa dificuldade. Todos nós que buscamos uma maneira mais radical de pensar sobre a natureza e os rumos do Brasil, lidamos com uma certa carência, uma certa falta. Sobretudo hoje em dia. Eu, quando muito jovem, senti muito profundamente a necessidade do Brasil. Que nunca foi uma necessidade meramente patriótica. Eu não sou um patriota. Eu sou um nacionalista. Eu sou um nacionalista revolucionário da linha de Manuel Bonfim. E isto me afasta de qualquer patriotada, de qualquer modo patrioteiro de pensar sobre o Brasil. Eu me entendi com esta necessidade quando muito jovem. Tive a oportunidade de ler livros de alta qualidade quando jovem. E também quando jovem, eu tive uma oportunidade de ouro, que eu não desperdicei. Quando eu tinha por volta de 17, 18 anos ou menos, eu consegui um trabalho de ouro. Eu me entreguei como caixeiro viajante. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer esta terra. E de ter com o Brasil uma sensação profunda, que nunca me deixou, que nunca me abandonou. Eu fui encontrar um testemunho parecido com o meu, sobre o que é andar pelo Brasil, mais tarde, ouvindo Luiz Carlos Prestes, falando a respeito da coluna Prestes. A respeito das impressões que ele tinha andando pelo país. E foram sempre as que eu tive. Então, eu uni a minha necessidade de nacionalidade, que é a mesma necessidade de classe social. Me refiro à reivindicação daquilo que nós somos. Para mim, nós somos nacionalidade e classe. A nacionalidade brasileira é muito uma nacionalidade de classe. A começar pelo nome da nacionalidade. Mas eu, então, a certa altura da minha vida, senti uma necessidade muito profunda de realizar uma... de atender a uma necessidade que era muito minha e que eu encontrava satisfação para ela com dificuldade. Eu senti necessidade de ler o Brasil de uma maneira diferenciada. Senti uma necessidade muito grande de encontrar, na literatura brasileira, aquilo que me desse uma noção mais acabada daquela grande e verdadeira noção, por exemplo, segundo a qual o Brasil é um país civilizado pelos negros. E isto é uma realidade. Há muito o que dizer aqui sobre a obra de Maria Firmina dos Reis, por exemplo. A autora do grande romance Úrsula, da metade do século XIX. Senti demais a necessidade de encontrar na literatura brasileira, mas bem tratada, da maneira que me agradasse, uma ideia do que seria uma revolução brasileira. não apenas conforme estudos historiográficos ou propriamente políticos, mas também a partir do que seria o tipo humano revolucionário brasileiro. E fui encontrar isto numa das obras que tenho publicado, que é o romance... que é o livro de contos de Inglês de Souza, Os Contos Amazônicos. que é um dos grandes heróis da literatura brasileira, desconhecido da maioria dos leitores hoje, que é o grande Paulo da Rocha, que é um herói tanto da Revolução Pernambucana como um participante inadvertido da Revolução Cabana, da cabanagem. Eu procurava, não apenas na memória, mas na prática da brasilidade, uma noção que nos desse um sentido de origem. Fui encontrar isto numa obra que ainda não está publicada, mas na qual estou trabalhando. Essa já tem mais algumas edições, claro. que é o grande livro de Manuel Bonfim, América Latina, Males de Origem. Mas eu encontrei num antagonista de Manuel Bonfim, que é Silvio Romero, uma ideia de uma nacionalidade que é forte bastante a ponto de criar aquilo que nós poderíamos chamar de uma maneira um tanto antipática, porque eu não gosto desse termo, uma interface entre a nacionalidade e a internacionalidade. e nós podemos crer que este será dos grandes temas do século XXI para a brasilidade. A construção de uma consciência nacional em termos de cultura, de política, de economia, de civilização, que reivindicando-se com uma consciência profunda e dura a si mesma, tem a condição de falar para todo mundo latinho.